Bom dia pessoal, eu sou o Messias do canal Orte Pomar, sou técnico agrícola e hoje eu vou mostrar para vocês os cafezais de Nova Brasilândia do Oeste um dos municípios de Rondônia com a maior produção de café A variedade plantada aqui é o Conilon é um município de terra boa, bastante montanhoso e com uma região muito propícia para a cultura do café tanto que a economia desse município é a base da criação do gado de corte e café sendo o café o que traz maior renda e maior giro comercial dentro do município Pessoal, esse aqui é um cafezal jovem tem mais ou menos um ano e três meses de plantado está bem nutrido, bonito de se ver você pode ver que a região aqui é bastante montanhosa e solo de excelente qualidade e para todo lado que você olha na paisagem vou dar um zoom aqui para vocês verem é café a paisagem é um misto de cafezais e pastagens principalmente para gado de corte aqui já é um cafezal mais velho aproximadamente nove anos Pessoal, a característica dos municípios que plantam café em Rondônia quase todos são muito parecidos Rondônia tem uma quantidade de municípios que pegam a Serra dos Parecís, que vem do Mato Grosso é um conjunto de serras e montanhas de solos férteis então, Rondônia tem mais ou menos uns 15 municípios uns 15 municípios de solos bastante férteis e todos eles possuem a mesma característica de serem montanhosos e com muitas nascentes, muitas fontes de água e tal e são as regiões que se pratica a cultura do café principalmente porque o café exige um solo de boa qualidade e quase a totalidade dos plantios de café em Rondônia é da variedade Conilon Rondônia e Espírito Santo são os maiores plantadores da variedade Conilon enquanto Minas Gerais planta muito café Catuaí e hoje a técnica utilizada em Rondônia é o plantio do clonal praticamente você não vai ver mais plantio de café daquela forma antiga, de fazer as mudas através de semente hoje tudo é clonal o clonal tem umas características que ele depende de irrigação o clonal sem irrigação é inviável porque como ele é feito de galhos, por isso que se chama de clonal ele não tem um enraizamento tão poderoso quanto uma planta feita de semente mas ele tem a vantagem da produtividade então aquela planta que você tira o galho dela ela vai manter a mesma característica então são plantios que necessariamente precisam ser adubados e irrigados e por qual motivo não se planta praticamente Catuaí em Rondônia? o Conilon ele é colhido de uma única vez o Catuaí o ideal é que se faça duas, três colheitas porque colha sempre os maduros para ter mais qualidade e ele tem a desvantagem de não madurar todo de uma vez o café Catuaí outra questão é o clima apesar de ser montanhoso o clima daqui é muito mais quente do que das regiões montanhosas de Minas Gerais o café não é exatamente do clima tropical mas ele, principalmente o Catuaí, é de uma região amena e a gente não tem esse clima ameno aqui em Rondônia você tem um alívio, um refrigério do calor na maior parte dos municípios de Rondônia mas você não tem uma região amena como se tem em Minas Gerais que faz o café ter uma qualidade maior uma outra característica do café Catuaí que não aprova em Rondônia é a questão da profundidade do perfil do solo e da longevidade da planta o Catuaí em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ele costumava viver muito tempo haviam árvores de 50 anos foi visto árvores de até mais vivas e produzindo aqui apesar de ser um solo bom mas a partir de uma profundidade esse perfil muda e as raízes tendem a não querer ultrapassar aquele perfil então a planta, quanto mais ela cresce as raízes mais ela também sobe se a planta não desenvolve raiz ela também cessa seu desenvolvimento arbóreo isso foi uma característica que os cafés aqui com 20 anos 18, 20 anos começavam a decair então, por que você optou por Conilon clonal? porque é um café que você planta para 15 anos 10 anos, 12 anos e você arranca e planta de novo é um café de vida curta altamente produtivo e de vida curta esse fato de ser altamente produtivo compensa você retirar essa lavoura a cada década e recomeçar mesmo porque todos os anos surgem novas variedades novas variações do Conilon sempre mais produtivas então se daqui a 10 anos eu tenho uma super variedade não compensa eu manter uma variedade que já é considerada ultrapassada pessoal, aqui é uma região muito bonita é um município muito bonito olha os altos montes lá ao fundo e onde você olhar tem café eu estou aqui próximo ao sítio do meu sogro mas por onde a gente andar no município aqui tem muito café e tem regiões com morros aqui muito mais altos ainda porque aí o pessoal só pratica a pecuária devido a ser muito acidentado eu gosto muito dessa região aqui de Nova Brasilândia e outros municípios ao entorno que possuem essas características de montanhas e solo fértil é uma região muito rica aqui seria a Canaã da Bíblia porque brota leite e mel dessas terras é uma região que é muito produtiva então assim, eu vejo essa importância do pequeno produtor estar situado nesse tipo de região, de solo vive-se bem aqui o produtor rural daqui tem uma moradia boa em geral, uma moradia muito boa um veículo bom seja carro, seja moto o produto de veículos novos uma alimentação farta abundante, há muita fartura aqui e assim, tudo que cai na terra produz olha lá atrás de mim aqui só um exemplo, o pé de abóbora aqui ninguém coloca adubo nem nada cai por conta, né você tem acerola, banana tudo assim tudo que o produtor precisa para a sua própria despesa é só ele jogar no solo então, aqui é só um exemplo de propriedade aqui no meu sogro tem banana mamão, abóbora cabotiá a própria alimentação para os suínos aqui que ele cria ele tira da própria propriedade para as galinhas cria coelhos então assim aqui é uma região rica seja em solo fértil em água e uma alimentação abundante todo mundo aí está nas cidades aí preocupado com o valor da carne principalmente a carne bovina e nessas regiões aqui o produtor rural não tem esse tipo de problema boa parte do alimento ele produz ele mata uma novilha divide com os vizinhos o excedente lá que ele não vai consumir ou um suíno então assim a reforma agrária devia ter sido pensada nesse sistema terras boas para o pequeno produtor porque aí você consegue manter o homem no campo mas manter com uma boa qualidade de vida que é o caso aqui de Nova Brasilândia pessoal o café catlaí vocês podem olhar até em livros de história vocês vão ver pés altíssimos e o pessoal colhia de escada colocava uma escada ali para colher o café a técnica que o pessoal usa no conilon é um pouco diferente a partir de uma idade a partir do terceiro ano o pessoal começa a selecionar alguns brotos que vai assumir a copa então depois da colheita aqui essa copa já vai ser eliminada vão cortar ela aqui e esse broto tem característica perfeita de uma planta para uma copa e ele se tornará copa então assim o cafezal nunca vai ficar muito alto porque sempre que ele atingir uma certa altura e ele diminuir a produção de galhos que o que importa para o café são muitos galhos porque ele produz nos galhos então é sempre cepado essa copa e uma nova copa substitui então aí de tempos em tempos o café é rebaixado pessoal o boato que está ocorrendo na região aqui é que vai ter uma quebra muito grande na produtividade desse ano consequentemente uma queda na produção isso pode estar relacionado ao intenso calor que fez esse ano e também ao sistema de irrigação alguns anos atrás a gente ouviu boatos de que no Espírito Santo as irrigações por gotejamento em cafezal não estavam dando certo estava colapsando os plantios não chegou nada é oficial para a gente foram boatos que foram chegando do Espírito Santo e querendo ou não a Rondônia tem uma ligação muito forte com o Espírito Santo porque a gente tem grandes imigrações do Espírito Santo para Rondônia principalmente do pessoal palmeirano que são os descendentes de alemães e eles gostam muito de cultivar café na verdade os maiores produtores de café de Rondônia são descendentes da palmeirana que por sua vez vieram do Espírito Santo então chegam muitas informações do Espírito Santo para cá e o que se fala agora que a maior parte das irrigações também são feitas por gotejamento é que os plantios os cafezais irrigados com gotejo estão colapsando eles se mantêm verdes mas não produtivos um outro fator como eu disse pode ser o calor fez também abortar parte da produção e pelo que a vizinhança tem dito aqui esse é o único cafezal aqui dessa região aqui no entorno que vai ter uma certa produtividade e o interessante é que esse cafezal aqui são 9 mil pés e ele não é irrigado por gotejo ele é irrigado todo por aspersão aspersores superior a irrigação superior a irrigação molha as folhas e molha toda a terra simulando uma chuva enquanto o gotejo ele faz só um bolsão de água nas raízes então isso a longo prazo parece que está demonstrando que não é vantajoso economiza água mas não está se demonstrando vantajoso eu já vi produtor em outro município com características igual a esse que ele está colocando irrigação de gotejo e irrigação por aspersão no período da florada ele aciona as irrigações por aspersão e depois ele mantém depois da pega dos grãos ele mantém essa irrigação por gotejo mas no tempo da florada irrigação superior então talvez realmente isso venha a acontecer aqui em Rondônia pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus e até a próxima e não se esqueçam de curtir compartilhar e se inscrever no meu canal e não se esqueça tchau